Saiu o Lourosa, mas foi o Sporting que logo desde o início da partida tentou controlar os acontecimentos. Juskoviak, avançado, o único ponta de lança da equipa leonina. E Marinho, substituindo Nelson, a lateral direita. No minuto seguinte, o primeiro gol do Sporting. Juskoviak, um bom trabalho individual na área do Lourosa, a ganhar a dois defesas, a rematar. Sará não consegue segurar e Balakov, na recarga, para o primeiro dos seus cinco golos no estádio José de Alvalade. O Sporting era dono e senhor dos acontecimentos. Capuche, o passo de Juskoviak, uma falta assinalada por João Mosquito. O árbitro do Porto, apitua demasiadas vezes, e muitas delas sem nexo. Livre direto para Balakov fazer um grande golo. O guarda-reste do Luz e Tânia Lourosa, sem hipótese, perante a magnífica execução do médio búlgaro. De facto, Balakov esteve impecável e marcou o quarto gol do Sporting. Finalidade, Balakov, o seu quinto golo e o quinto golo do Sporting. A calma de um grande jogador. Uma magnífica exibição de Krasibir Balakov. João Mosquito dá a lei da vantagem e repara-se na magnífica abertura de Balakov para Pacheco. O extremo leonino entra na área, vê a colocação do Juskoviak, que com calma faz o sexto golo da equipa do Sporting. Melhor de Juskoviak neste segundo tempo. O Sporting na partida e o Sporting, por vezes com demasiada calma, fazia o que queria do adversário. Dando-se ao luxo de falhar golos incríveis. Porfírio, Pacheco e a bola ao lado da baliza de Sará. Vitória sem contestação do Sporting, que afasta assim a equipa sensação da taça de Portugal. Sporting volta ao Jamor oito anos depois. Para o Lorosa, acabou um sonho lindo.